Oh mana, deixa eu rir Oh mana, eu vou só Oh mana, deixa eu rir Para o sertão do Caicó Oh mana, deixa eu rir Oh mana, eu vou só Oh mana, deixa eu rir Para o sertão do Caicó Estamos chegando daqui, dali De todo lugar que se tem pra partir Estamos chegando daqui, dali De todo lugar que se tem pra partir Trazendo na chegança Foi-se velha mulher nova E uma quadra de esperança E uma quadra de esperança Trazendo na chegança Foi-se velha mulher nova E uma quadra de esperança E uma quadra de esperança Ah, se viver fosse chegar Ah, se viver fosse chegar Chega sem parar Para pra casar Casar e os filhos se espalhar Por o mundo num tal de roda Por o mundo num tal de roda O mundo num tal de roda Chega sem parar Para pra casar Casar e os filhos se espalhar Por o mundo num tal de roda Por o mundo num tal de roda 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 Oh mana, deixa eu ir Oh mana, eu vou só O mana, deixa eu ir Para o sertão do Caicó O mana, deixa eu ir Oh mana, eu vou só O mana, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Ou por o mundo num tal de roda Oi Dá pra ouvir? Dá, sim Vamos ouvir? Pra gente saber como a gente tá Então, vamos lá.